Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história, a sua trajetória e principalmente sua situação econômica e financeira, uma empresa que é bastante conhecida no mercado desde os velhos tempos até os momentos atuais, então a gente vai retratar toda essa história aqui para vocês, você que investe em ações ou pretende investir em ações, então nós temos diversas opções de empresas dentro da bolsa e o investir em ações nada mais é do que entrar de sócio de uma empresa e para que a gente possa entrar de sócio de uma empresa o primeiro passo, saber com quem estamos nos associando, quem está por trás dessa empresa, qual é a trajetória, qual é o caminho que essa empresa vem percorrendo e que já percorreu e que irá percorrer, então tudo isso aí é fundamental para que a gente possa ter um pouco mais de segurança na hora de fazer o investimento, mas além de tudo naturalmente que temos que conhecer como que está a situação econômica e financeira da empresa, como que ela está financeiramente em termos de endividamento, em termos de lucratividade, rentabilidade, enfim, são passos básicos ali para que a gente possa fazer o investimento com um pouco mais de segurança, minimizando os riscos envolvidos dentro da operação e aqui no canal Selas Degrafe você já sabe que são os nossos inscritos que participam junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento, mandando a sugestão para que a gente possa fazer toda a análise e passar as informações das empresas para vocês, destacando mais uma vez que ninguém é o dono da verdade, ninguém tem a verdade absoluta e conhecimento é algo que se constrói e aí naturalmente que aqui junto com vocês a gente vai construindo esse conhecimento e vai repartindo e no caso dessa empresa quem nos mandou a sugestão foi o GYJN, GYJN que nos mandou a sugestão aqui para que a gente possa analisar essa empresa trata-se da Vulcabras SA, Vulcabras, olha só, eu falei para vocês que tinha muita história por trás dessa empresa, mas vamos então saber o que é a Vulcabras, onde veio, o que ela faz na verdade, né? uma empresa que começa em julho de 1952 lá em São Paulo através de Michael Platon Michael Platon ele cria uma empresa chamada Vulcabras que na verdade era a companhia brasileira de calçados vulcanizados SA, e aí a produção ela começa ali com botas de segurança e depois daí lança o grande sucesso da Vulcabras que era o sapato 752, 752, nossa esse sapato aí virou moda no Brasil ficou por muitos anos liderando o mercado de calçados no Brasil, o sapato 752 e daí na sequência a Vulcabras acabou sendo vendida para o Josef Fugge que daí comandou a empresa por muitos anos e já na década de 70, mais precisamente em 1973, ela passou a se especializar também em tênis esportivos de marcas internacionais que passou a representar aqui no Brasil, como era o caso da Adidas, da Loto, da Puma e aí ela foi se especializando na parte de tênis de alta performance já no ano de 1977, faz o seu IPO e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e aí ela vem se conduzindo nesse caminho aí, representando marcas internacionais aqui no Brasil e mantendo também o seu sapato Vulcabras, toda a sua linha de calçados Vulcabras só que daí no ano de 1988, aí temos um fato marcante, que é a venda da empresa para os irmãos Bartelli o Pedro Grandenne Bartelli e o Alexandre Grandenne Bartelli, que eram já os donos da Grandenne porém, eram marcas que não concorriam entre si, até porque calçados concorrem com a linha de calçados sapatos com sapato, tênis com tênis e no caso da linha da Grandenne, praticamente não tinha uma competitividade enfim, mas eram marcas que se complementavam e a partir de então, a família Bartelli passa a ser, a comandar toda a linha da Vulcabras e a Bartelli daí também na sequência, no ano de 2003, passa também a operar na Argentina montando uma fábrica, uma joint venture na Argentina onde passou a representar também a marca Reebok e aí essa Reebok, que passou também a ter uma ligação com a família Bartelli também passou pelo portfólio da Vulcabras chegando no ano de 2007, aí eles adquirem uma empresa muito maior só que com uma linha complementar também, que era a Azalea e a partir desse momento passou a ser Vulcabras, Azalea S.A. e a ideia de adquirir a Azalea, é porque a Azalea tinha uma marca muito forte que era a Olímpicos, a Olímpicos que havia sido criada em 1975 pela Azalea então, a partir desse momento, a marca Olímpicos passou a fazer parte do portfólio também da Vulcabras chega no ano de 2008, aí eles mesmos fazem uma joint venture com a Adidas e passam a ter toda a exclusividade da Adidas aqui no Brasil no ano de 2011, aí começa toda uma série de problemas porque com todas essas aquisições, principalmente da Azalea e mais a entrada da Adidas a ideia era preparar a empresa para um crescimento porém, a partir de 2011, veio uma crise com a importação diversas importações de produtos do Vietnã, da Indonésia enfim, dos mercados asiáticos que inundaram o Brasil de calçados bem no momento que eles estavam estruturados e alavancados para um crescimento e aí as vendas acabaram caindo e as margens, enfim, começaram a trabalhar com uma série de prejuízos e passaram por uma crise profunda, inclusive com o fechamento de diversas fábricas também a admissão de milhares de funcionários enfim, todo o encolhimento que a Vulcabras teve que ter e a partir desse momento, passa por todo um processo de reestruturação e vem cortando custos e se reerguendo e aos pouquinhos ela vai se reerguendo até que chega no ano de 2017 eles fazem o chamado re-IPO, fazem um novo IPO até por quê? porque a empresa tinha apenas 2% das suas ações no mercado e aí colocaram mais ações dentro do mercado tanto é que hoje o free float da Vulcabras está em torno de 20% então não é um free float alto, mas enfim bem melhor do que os 2% inicialmente lá que eles tinham e aí com esse free float aí prepara todo o processo de crescimento inclusive com um acordo com a Under Armour que é uma empresa americana, uma marca americana que daí passou a ser representada aqui no Brasil também pela Vulcabras e agora mais recentemente no ano de 2021 também fecha um acordo com a Mizuno para comandar todas as operações com a exclusividade das operações da Mizuno aqui no Brasil então hoje a Vulcabras é detentora das marcas Olímpicos da Under Armour e também da marca Mizuno além naturalmente da marca Vulcabras que continua ativa dentro do mercado possui atualmente 15 mil colaboradores trabalhando dentro das empresas e atende mais de 19 mil pontos de vendas espalhados no Brasil e agora mais recentemente também passaram a explorar com uma intensidade maior também o e-commerce também com toda uma estrutura voltada para o e-commerce então para saber como que está a situação econômica e financeira da Vulcabras trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020 e 2021 e agora as informações mais recentes agora do dia 30 de junho de 2022 então para que a gente possa ver através dos números como que está a situação da Vulcabras então vamos aos números então estamos aqui com as demonstrações contábeis da Vulcabras SA e trouxe para vocês 2019, 2020, 2021 e também agora as informações que saíram agora no dia 30 de junho do ano de 2022 primeiro semestre já encerrados da Vulcabras e já disponibilizados para o público para que a gente possa entender como que está a situação econômica e financeira da empresa começando lá pelo ano de 2019 a empresa ela tinha dentro do seu ativo 1 bilhão 355 milhões de reais e desse 1 bilhão 355 milhões de reais então ele tem aqui uma grande parte dentro do imobilizado o que que é esse imobilizado? são todas as instalações toda a estrutura de funcionamento da empresa máquinas, equipamentos, tudo mais e aí nós temos aqui dentro do intangível as marcas também que a empresa possui e o ágil também dentro das aquisições dentro dos investimentos que ela fez dentro dessas marcas e aqui na parte de cima no ativo circulante é o capital de giro são os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio da empresa que totalizavam em 2019 794 milhões de reais o que equivalia a 58,6% de todo o ativo da empresa desse valor de 794 milhões a empresa fechou 2019 com 62 milhões de reais em dinheiro caixa, banca e aplicação 448 milhões em contas a receber de vendas realizadas e os estoques fecharam em 241 milhões de reais principalmente esses três componentes aqui que fazem parte mesmo do capital de giro não que os outros créditos não façam mas ele é menos representativo até por ser impostos a recuperar e outros pequenos valores a receber mas o que faz o giro da empresa é o dinheiro que é investido em estoque que vira venda que se transforma em contas a receber que entra dinheiro e assim por diante então esses três componentes são os que se destacam dentro do ativo circulante já para 2020 a empresa aumenta o seu tamanho para 1 bilhão 679 milhões de reais e o capital de giro pula agora para 1 bilhão 110 milhões de reais equivalente a 66,2% de todo o ativo da empresa aumenta o volume de dinheiro em caixa pula para 239 milhões aumenta o conto a receber para 574 milhões e um pequeno aumento nos estoques que vão para 256 milhões de reais indo para o ano de 2021 a empresa pula agora para 1 bilhão 995 milhões de reais e desse valor o capital de giro fecha em 1 bilhão 299 praticamente 1 bilhão e 300 114 milhões é o valor de dinheiro em caixa fechando a empresa 616 milhões o conto a receber e os estoques agora aumentam para 493 milhões de reais fechando agora o primeiro semestre de 2022 o total do ativo da empresa tudo aquilo que tem dentro do patrimônio fecha em 2 bilhões 181 milhões de reais sendo que o capital de giro 1 bilhão 440 milhões 66% e por que nós damos tanta ênfase nesse capital de giro? porque são esses recursos é que fazem com que toda a engrenagem da empresa possa funcionar quer dizer, de nada adianta ter uma estrutura gigantesca se não tiver recursos para movimentar essa estrutura razão pela qual nós damos tanta ênfase no capital de giro desse valor do capital de giro 105 milhões de reais era dinheiro em caixa, banca e aplicação 688 milhões em contos a receber e os estoques fecharam agora em junho de 2022 com 583 milhões de reais então está aqui a empresa vem em uma crescente 1,355, 1,679, 1,995, 281 o capital de giro vem em uma crescente 794 para 1,110, 1,3 bilhão, 1,440 bilhão enfim a empresa vem em uma trajetória de crescimento olhando agora a parte de passivo vamos enxergar agora da onde que vem os recursos que fazem todos esses investimentos dentro da atividade da empresa nós temos aqui o capital de terceiros representado pelo passivo circulante dívidas de curto prazo passivo não circulante dívidas de longo prazo e o total do endividamento que fecha em 267 milhões e o endividamento em 2019 era só de 19,8% então vejam só a empresa tem um ativo de 1,355 e deve 267 ela deve menos de 20% daquilo que ela tem um endividamento extremamente baixo já para o ano de 2020 a dívida aumenta vai para 553 milhões de reais e passa a representar 33% de tudo que a empresa tem então apesar da elevação do endividamento a dívida ainda é baixa e naturalmente que observamos aqui por esse endividamento justamente esse crescimento da empresa já no ano de 2021 fecha com endividamento de 638 milhões de reais só que o peso da dívida agora é de apenas 32% e agora em março fecha com 670 milhões de dívida por um patrimônio total de 2,181 bilhões o que equivale a 30,7% então vejo que o endividamento da empresa extremamente baixo propõe da empresa ainda mais em se tratando de indústrias mas se você pegar o balanço da Grandene também ele vai mais ou menos dentro dessa linha aqui já em termos de resultados o que a Avon Cabras produziu de resultados começa pelo faturamento ela faturou em 2019 1,359 bilhão em 2020 lembrando que foi o ano da pandemia a venda caiu caiu para 1,179 bilhão porém passando a pandemia quer dizer ainda tínhamos a pandemia mas pelo menos a economia já voltou a circular as pessoas já voltaram a andar pelas ruas etc então o faturamento já dispara aqui para 1,867 bilhão e agora em junho o faturamento já acumula em 6 meses olha só em 6 meses 1,134 bilhão o que nos projeta um faturamento de pelo menos 2,3 bilhões para 2022 então o faturamento tirando o ano de 2020 que foi um ano atípico um faturamento que vem no processo de elevação e os lucros que eram de 143 milhões em 2019 em 2020 com essa queda de faturamento o lucro cai para 31 milhões já em 2021 aí o lucro dispara para 313 milhões e agora em apenas 6 meses do ano já acumula aqui 157 milhões de lucro projetando um lucro pelo menos igual ao ano de 2021 então está aqui também o comportamento da formação de resultados da empresa reparem que o custo dos produtos vendidos quanto custa o que eles fazem 65% no ano da pandemia subiu para 70 aí já voltou para 64 e permanece nos 64% mostrando aqui um controle de custos que a empresa vem apresentando trago para vocês nesses quadros aqui agora como que está a situação financeira da empresa se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro ela tem folga financeira ou não tem então é a liquidez geral que vai medir se ela consegue pagar suas dívidas no curto médio e longo prazo ele sai com índice de 309 lá em 2019 cai para 208 em 2020 sobe um pouquinho para 2,19 em 2021 e agora em junho de 2022 2,31 para cada 1 real de dívida que vai vencer no curto médio e longo prazo a empresa dispõe de 2,31 reais quer dizer se ela tiver que pagar todas as suas dívidas recurso para isso ela tem tem e sobra e sobra bastante mostrando uma tranquilidade financeira a liquidez corrente ela mede só o curto prazo só o ano imagine o dia a dia da empresa você chegar toda manhã para fazer o pagamento das contas do dia e aí naturalmente que você acessa o saldo e aí você percebe que para cada 1 real de dívida que você terá que pagar você tem 5,32 então mostra uma liquidez corrente extremamente elevada no ano de 2019 essa liquidez ela cai para 3,64 em 2020 cai para 2,63 em 2021 e agora em março em junho de 2022 sobe para 2,87 para cada 1 real de dívida que vai ser pago no curto prazo a empresa dispõe de 2,87 reais paga sobra sobra bastante mostrando que a empresa não tem problemas financeiros pelo contrário trabalha com folga financeira uma folga bastante elevada já o endividamento nesse outro quadro nós mostramos aqui o comportamento e o tamanho da dívida a dívida vem com um total de 19,7 19,8% em 2019 sobe para 33% em 2020 32% em 2021 e 30,7% agora em junho de 2022 de tudo que a empresa tem ela deve 30,7% uma dívida baixa para o tamanho da empresa já a margem líquida nesse outro quadro aqui que são os índices de rentabilidade mostra quanto que a empresa ganha em relação aquilo que ela vende de tudo aquilo que ela vende pagando custo pagando despesa pagando resultado financeiro pagando imposto quanto que sobra líquido e limpo para a empresa 10,5% lá em 2019 2,7% em 2020 16,8% em 2021 e agora em junho de 2022 vem trabalhando aqui com uma margem de praticamente 14% então de tudo aquilo que a Vucabras vende ela ganha líquido e limpo 14% já a rentabilidade do ativo mede quanto que a empresa ganha em relação ao que foi investido 10,6% lá em 2019 1,9% em 2020 15,7% em 2021 e agora em 2022 não trago esse número até por ser um critério anual que a gente está usando então o número ficaria distorcido então a razão pela qual não trago 2022 já a rentabilidade do PL é o ganho do acionista quem tinha as ações da Vucabras lá em 2019 quanto que ganhou através dos lucros gerados pela empresa 13,2% em 2020 2,8% e agora em 2021 23,1% então ao ter as ações da Vucabras os acionistas tiveram ganho de 23,1% agora no ano de 2021 nesse outro quadro trago agora os demais indicadores relacionados às ações da empresa quanto que vale uma ação da Vucabras R$ 6,15 isso quer dizer se pegarmos todo o patrimônio e distribuirmos entre todos os acionistas caberá a cada ação o valor de R$ 6,15 porém uma ação não é vendida pelo seu valor patrimonial ela tem o seu valor de mercado então se você for comprar hoje uma ação da Vucabras você vai pagar R$ 11,39 cotação essa do último dia 29 de junho quando da gravação desse vídeo então as ações elas são vendidas por um valor bem maior do que o seu valor patrimonial o que nos dá um preço por valor patrimonial de R$ 1,79 isso quer dizer algo que vale R$ 1 é vendido por R$ 1,79 portanto as ações da Vucabras estão com ágio de 79% lucro por ação tomando como base o ano de 2021 a empresa gerou um lucro de R$ 1,49 por ação o que dá uma rentabilidade de 13,55% então se você comprar uma ação da Vucabras hoje vai pagar R$ 11,39 e a empresa ganhando o que já vem ganhando que é R$ 1,49 por ação de lucro então você terá uma rentabilidade de 13,55% no ano de 2021 a Vucabras distribuiu R$ 0,35 a título de dividendos e o PIL preço barra lucro fecha em 7,40 isso quer dizer ao comprar as ações da Vucabras você vai levar aproximadamente 7 anos 7,4 anos ou 7 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa e aproveito trago também nesse gráfico aqui que você pode extrair através lá do Google só digitar o ticket da empresa onde você vai ver todo o comportamento como que vem se comportando o valor das ações da Vucabras nos últimos 5 anos lá em 2017 as ações estavam na faixa de 8 a 9 reais aproximadamente e aí entrando já no ano de 2018 aí as ações elas chegam ali a atingir 10 reais porém na sequência em 2018 elas despencam e passam a atingir o seu valor bem baixo ali na faixa de 5 reais permanece pouco tempo e quando vai chegando 2019 a ação dispara novamente chega lá para 8 reais sofre ali algumas oscilações sobe novamente lá para praticamente 9 reais aí vem a pandemia com a pandemia você vai ver aquela queda bem no meio do gráfico ali onde as ações elas despencam até o seu valor menor ali na faixa de 4 e 10 4 e 20 mais ou menos que era o valor que estava cotado numa ação bem no comecinho da pandemia só que passou aquele impacto inicial da pandemia as ações começaram todo um processo de elevação que você vai vendo ali uma elevação contínua com algumas oscilações para cima ou para baixo mas você vê que ela vem ali numa trajetória de elevação tanto é que ela chega a atingir 12 reais agora praticamente no começo de junho ela atinge 12 reais e agora vem oscilando trabalhando ali na faixa de 11 reais 11,50 aproximadamente nesse último dia 29 de julho quando dá a gravação desse vídeo então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu valor mais alto quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Vulcabras SA então mais uma empresa conhecida Vulcabras SA Vulcabras SA uma marca muito tradicional do mercado brasileiro de calçados do Brasil que também se especializou como um dos maiores produtores de calçados do mundo e tem também um dos pilares de todo esse crescimento desse desenvolvimento desse setor aqui no Brasil justamente a família Grandene Bartere que são donos também da marca Grandene e naturalmente agora também praticamente controladores da Vulcabras e como eu falei para vocês o importante sempre na hora de comprar ações é saber também quem está por trás da empresa o que que tem de dinâmica dentro desse setor e como que o setor vem se comportando e aí com base nisso naturalmente o que nós precisamos fazer justamente pegar as informações contábeis como nós fizemos há pouco aí e apresentar essa situação econômica e financeira da empresa e aí como é que está a Vulcabras está bem financeiramente não está e aí o endividamento deles está crescendo está diminuindo estável e a empresa é lucrativa então são todos os itens que são fundamentais para o processo de tomada de decisões além disso naturalmente aí você vai buscar outros indicadores que é justamente para saber mas essa ação é cara ela é barata como é que vale a pena entrar é o melhor momento para entrar ou não e aí a gente analisa isso pelos outros indicadores e naturalmente que você vai buscar outras informações de outras fontes também para complementar o seu processo de decisão e na hora de decidir decidir com consciência decidir com segurança minimizando o risco e ampliando as possibilidades de ganho e consequentemente e aos pouquinhos construindo o seu patrimônio para lá na frente você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que nós desejamos para vocês dito isso bons investimentos para vocês e aí e aí e aí Obrigado.